Fala meu amigo e minha amiga da refrigeração, eu sou Fábio Dutra e esse vídeo vai responder um grande enigma no mercado refrigerista, porque ter menos clientes vai te ajudar a lucrar mais. Ah Fábio, conta outra, que história é essa? Isso é mentira, como assim Fábio? Como ter menos clientes eu vou lucrar mais? É, o vídeo de hoje é para falar exatamente isso, acompanha comigo o raciocínio e se esse conteúdo já te interessa, deixa aqui o teu like e se inscreve no canal, cara tenho mais de 200 vídeos aqui no meu canal, feito só para que você cresça e passe a lucrar mais no mercado refrigerista. O que eu vou te apresentar agora não é baseado num chutômetro não, nem tampouco num livro que eu li, nada disso. Cara, eu tenho mais de 18 anos no nosso mercado e eu avaliei o perfil dos profissionais que crescem e o perfil dos profissionais que quebram e também tem um outro perfil, os profissionais que ficam a vida inteira estagnada, passando toda a vida só pagando conta. E se isso, pagar conta, é o que está acontecendo na tua vida, presta atenção no que eu vou te falar. Olha só o que talvez esteja acontecendo com você. Quando vai chegando o período assim de mais calor, você começa a atender todo o serviço que aparece. Tem um chamado, você atende. Alguém te liga, você corre lá, te manda um zap, você passa o preço. É ou não é verdade? Você acaba tirando para todos os lados. Você atende escola, igreja, academia, faculdade, loja de shopping, loja de rua, residência, casa da dona teteca. É ou não é? Então você atira para todos os lados e não passa a definir um perfil de cliente ideal. Aí o cliente te liga ou te manda um zap, dizendo que quer que você dê uma olhada lá com urgência. Afinal, ele está com calor. Ele não quer passar calor. Mas olha só como é que são as coisas. Ele está com urgência. Ele transforma a urgência dele na sua urgência. Ele vai e se mete na tua agenda, porque você não tem uma agenda. Você não tem um perfil de cliente ideal e não tem uma agenda com os serviços dos clientes prioritários. Os clientes prioritários são aqueles que te ligaram hoje ou ligaram ontem. É ou não é? Fala para mim. E aí, esses clientes que ligam com urgência, eles querem colocar preço no seu serviço. Não te valorizam. Ele fala, cara, está com urgência, mas quer pagar só R$ 100, R$ 150, R$ 200. Só que você, que está agoniado, ansioso, desesperado, está querendo aproveitar esse momento para fazer o dinheiro, corre lá e aceita. Corre lá e faz. Ou seja, o cara colocou urgência na tua agenda. Não te valoriza. E o que acaba acontecendo? Lota você de serviço. Você está lotado de clientes. Mas de verdade, esses clientes estão deixando lucro no teu negócio? Aliás, você vê o teu negócio como uma empresa? Ou você vê como um serviço que faz você pagar suas contas? Se você não vê o teu negócio como uma empresa que hoje é pequena e amanhã ela vai crescer e depois ela vai ser média e depois ela vai ser grande, gigante, imensa e várias filiais e tudo. Se você não pensa assim, amigo, eu te convido a pensar. Porque todos os grandes que estão no nosso setor hoje começaram pequenos como você está agora. Esse cliente que você está tirando para todos os lados, ou melhor, esses clientes acabam tomando o seu tempo e você passa o seu tempo se ocupando ao invés de produzindo. E qual é a diferença, Fábio? Se ocupar e aquele cliente só faz você pagar teus boletos. Produzir é aquele cliente que faz o teu negócio crescer e prosperar. Fala para mim de verdade. Você está lotado de que tipo de cliente? Aquele que faz o teu negócio crescer. Aquele cliente que te valoriza. Aquele cliente que você fideliza. Aquele cliente que te traz demanda o ano inteiro e te indica. Talvez você esteja vivendo a corrida dos ratos. Olha a corrida dos ratos. Está com o boleto atrasado. Pega qualquer serviço. Só fica pegando serviço que paga pouco. Não tem lucro. Continua o boleto atrasado. Fica desesperado atrás de serviço. Pega qualquer serviço. Não te valoriza. E essa é a corrida dos ratos. Olha a diferença. Imagina o seguinte. você prospecta clientes. Passa mais tempo no estratégico do teu negócio pensando em parcerias, arquitetos, falar com o distribuidor, fechar outras instalações, pegar obras que paguem mais, máquinas de VRF, mini VRF, multi-split inverter. Tem serviços de contrato de manutenção. O cliente te liga. Quer fazer um serviço sem 200 reais. Fala. Não, cara. Obrigado. Estou com a agenda lotada. Só tenho agenda para fevereiro. Entende? Só que são dois perfis. Um que está correndo sempre atrás do rabo. Pegando 10, 12, 15, 50, 200 serviços por dia. E aquele que escolhe qual cliente. E usa o verão. Usa o verão de forma estratégica. Não para se lotar de serviço. E sim para pegar os serviços que pagam melhor e principalmente aqueles que ele possa levar para contratos de manutenção que vá trazer dinheiro lá no inverno. Esses que sabem escolher os clientes, o inverno não é um desespero. Talvez você, o inverno, seja um desespero. Esses usam o inverno para viajar com as suas famílias. Já os outros, no inverno, ficam desesperados vendendo almoço para comprar a janta e não tem serviço, não tem fidelização, não tem estratégia. Amigo, pensa bem comigo. Você está fazendo um bom negócio, atirar para todos os lados? Será que não é hora de você entender que você tem que profissionalizar o teu negócio? Saber prospectar, saber usar as redes sociais, saber vender, saber negociar, calcular, planejar. Se você quiser, a minha ajuda aqui embaixo tem um link. E aí dá uma olhada como é que é o meu programa chamado CLR. Tenho certeza que ele vai poder te ajudar. Se ainda tiver vaga, não sei exatamente quando você está vendo esse vídeo. Se ainda tiver vaga. Se não tiver vaga, deixa lá o teu nome, o teu e-mail e no próximo, quem sabe você entra. Amigo, deixa aqui o teu like, deixa o teu comentário baseado no teu comentário que eu vou produzir mais e mais conteúdos. Um forte abraço e rumo ao extraordinário. Tchau, tchau.